Música Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode voltar ou voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Paralita Trago essa rosa Paralita Trago essa rosa Paralita É o amor Hoje o céu está tão lindo Vai chuva 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 Vai chuva Hoje o céu está tão lindo Vai chuva Seja tente de uma E as rosa Obrigado.